bom pessoal tudo bem que a gente encontra aqui olha só a situação como é que tá aqui ó aqui ó tá pegando um pouco na lateral tá vendo e ele tá fazendo tá um tratamento já relacionado a parte do fundo aqui ó e eu acho que isso aqui foi corte né não foi a pontinha acabou pegando aqui olha aqui que aconteceu olha aqui para vocês poderem ter uma noção o tanto que é tranquilo então a gente corrige a pontinha que tá pegando aqui ó e se quer porque tá encostando na carne aí começa o processo informatório ainda bem que você não deixou muito né ó tá vendo o tanto que dificulta aqui ó porque ela acaba entrando aqui na lateral então por isso que você em casa que que tem que fazer a gente sempre aconselha ter um alicate de ponta reta para poder fazer o corte porque você acaba cortando assim certinho né e aí não tem dor de cabeça e aí eu já cortei aqui ó mas ela tá tão emperrada aqui que ela tá dentro do dedinho quer ver vamos ver se dá para a gente poder ver aqui ó bem tranquilo isso que a gente tá em obra aqui é bom assim né é tudo natural né e olha a pressão que faz essa pontinha de unha que não dá nem para acreditar né você sentia você percebeu que tava diferente é e aqui tava com um pouco de umidade na lateral você viu a coloração do dedo também mudou já ia impressionar né já tava começando já ó é pequenininha mas faz um estrago ó como é que tava vamos ver agora se não tem nada pegando aqui ó uma coisa colocada é só eu E ela estava começando a entrar aqui no cantinho estava ficou só a pontinha aí como é que já diminuiu percebe né você percebe que tá dolorido mas não tá mais cutucando tá vendo que que é uma pontinha pode fazer e você fez certinho do jeito que tava se deixasse ia piorar né é você vê que o dedo avisa né E aí E aí E aí E aí Às vezes a gente tem muito mais ponto ou uma lateral sobrando da outra parte, mas pelo menos não está encostando, não está pegando, é bem diferente. Agora se deixa, ou se tem alguma pontinha pegando, encostando aonde está machucando, aí se não corrigir vai só piorando. E aí pessoal, comenta aí no vídeo quem já ficou com a pontinha de unha assim. Com certeza muita gente, né? Vamos lá, vamos abaixar um pouco a sua unha. Quando você começou a fazer tratamento comigo, nem unha aqui tinha, né? Tinha, mas era praticamente fundo, né? Então, mas... Eu sabia que tinha que tirar a unha para montar, né? A matriz aqui estava toda contaminada, né? Tá. Você viu o pezinho dela como está subindo bonitinho aqui? E vou te falar, se deixar um hidrante, ele não dá canto de vencer ele. É, não pode não, tem que tirar isso. Tem que limpar isso. Isso. Tem que escovar bastante para o remédio ir. Muito bem. É bom que você já aprendeu direitinho, né? Tem, tem. Aí gente, tá vendo que bacana? Tá fazendo tratamento, a matriz tá recuperando bem. E você ficou quantos anos? Muitos. Pois é. Você viu a escovação, o tanto que melhora? Não. Não deixa grudar nada, né? É. É, porque tinha uma lesão na unha, né? É. Mas ficou pretinho. Você deixou cair um tijolo? Tô. Rapaz, o que você estava fazendo? Estava abrindo um bando lá para fazer um... Vou colocar uma... Um blindex. Hum. Uma porta blindex. E o pé embaixo, né? A porta ali em cima. Ah, você ainda estava de botina? Ah, você ainda estava de botina? Tá, esse é um tijolo em cima, mas... E caiu... Não teve nem como você tirar. Não, não. Foi rápido demais. Hum, hum. E quando é assim, acaba... É igual, por exemplo, você vê que essas situações assim, é tão rápida. É igual você fechar a mão, né? Na porta de um carro, alguma coisa assim. Não dá para você poder ter controle, né? Quando você vê, já foi. Ah. 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 Vamos lá. Agora essa broquinha eu gosto muito de usar ela, porque ela dá um acabamento tão bom aqui. É, ela é bem delicadinha, tá vendo que você nem sente. Ela ajuda a limpar mais ainda. Essa partezinha aqui, você sabe, ela fica delicada, não é normal. E aí. 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 Tem uma pressão, será que é porque começou a machucar? Deve ser, né? É. Tá vendo que aqui mudou a coloração da pele? Ficou bem vermelha? Pô. Bem sensível, né? Aqui acabou formando uma pelezinha mais grossa, olha aí. E forma pra poder proteger, tá? Uhum. Aí essa pele aí não está ajudando. É, tipo assim, não ajuda a mudar o percurso da unha, né? Você fala se a pele é mais grossinha? É. Não, na verdade ela só formou porque... É, estava tendo uma pressão aqui, sabe? É. Mas normalmente a pele aqui é muito fina, né? Tinha formado bem na lateral aqui. 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 E aí Essa sensibilidade depois sai É porque tava tendo uma pressão muito grande Daquela ponta, né? Pegando Já tava perto de enfurar Tava? Né Tava úmido aqui na lateral Tinha uma certa umidade já Tipo assim, se você deixasse mais um pouquinho E você tava sentindo também, né? Uhum Eu passava o dedo Do dedo, do dedo, do dedo ali Eu sentia uma pressão, tá? Parece que você passa o dedo E fica o que você sente com a pressão Sim Não tava estretando, mas Você percebeu que tinha alguma coisa errada É, eu falei, ela vai inflamar Você falou, tem que ver meu amigo É, eu falei, não Vamos, vamos, vamos resolver isso aí Entendi É, você vê que querendo ou não A unha dá indícios, né? Que não tá bem Não tem como deixar ficar quieto Nem igual Não, imagina Muito grave, né? Sim E desse jeito que tava aí, ó Eu não consegui fazer mais nada Não, né? Bom, não Deixei, tava aí um corte Não, é Você acabou perdendo aqui o... Pô, ele perdeu a ponta Sim Agora que você for mexer nesse outro Você vai ver que esse aqui Eu tentei fazer primeiro Perdi, aquele de lá Eu já deixei uma ponta Ficou uma ponta Sim Assim, eu não quis tirar ela, sabe? Eu vi que ela tava Aham Colocada Mas eu não quis mexer nela não Ah, muito bem Claro Deixa com a gente Porque se não cortar Não faz a limpeza Não Isso aí, ó Pois é Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Nós também mudamos a parte de imagem, tá? E Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram Eu acredito que essa parte de iluminação Em relação aos vídeos também faz muita diferença, né? Ó Tudo de bom Um grande abraço pra vocês E nós já vamos ficando por aqui Ó Bye, bye É isso aí Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau